São três suítes, área de lazer e mais de 130 metros quadrados de área construída. Previsão de entrega, setembro do ano que vem. Mas até ficar pronto para os novos moradores, o sobrado precisa passar por esta fase de fundação. E é aí que está o problema. O preço do aço disparou. Para a gente que está construindo, a gente está tentando comprar o material mais rápido para não ter tantos reajustes. E para os clientes, a gente está indicando muito que quanto mais demorar, mais caro vai se pagar no imóvel. Desde o início da pandemia, o preço do aço aumentou em média de 70% a 100%, dependendo do tipo do produto. Sem falar que está difícil de encontrar no mercado. Caio conta que todo o planejamento da obra teve que ser alterado. Muitos produtos, por eles estarem mais caros e mais escassos, a gente está tentando antecipar compras para conseguir garantir o cronograma de obra. Porque a gente está com algumas obras em andamento, igual a essa, e a gente não pode parar para esperar o mercado se normalizar. Os motivos para o aumento são vários. Mas principalmente por causa da alta do dólar e o aquecimento da construção civil. Depois de anos difíceis, a cadeia de produção não estaria preparada para atender a maior demanda provocada pela pandemia. De acordo com o vice-presidente da Câmara Brasileira da Construção Civil, a falta de aço e o aumento do preço do produto provocam dois efeitos imediatos. Um deles é nas obras públicas, que vão ficar mais caras e podem atrasar. Já os imóveis também devem sofrer reajustes, o que não é bom nem para quem vai comprar e nem para quem vai vender. No custo o impacto é imediato. E no preço dos imóveis, na medida em que as empresas vão tendo a sua margem estreitada, ela vai recompor no consumidor. Então vai aumentar o preço dos estoques. Mas tem quem já vendeu tudo, vai ficar no prejuízo, quem já vendeu os apartamentos e ainda não entregou, por exemplo, as casas. A solução para o problema seria abrir o mercado brasileiro para o aço produzido no exterior. Atualmente, poucas empresas dominam o mercado nacional. Precisa estimular a competição, colocar mais players no mercado, baixar a carga tributária, para que aí sim a gente possa ter o mercado completamente abastecido, nos prazos adequados e no preço correto. Com essa instabilidade de preços, até as construtoras mudaram as estratégias de venda. Geralmente, quanto mais rápido vender, melhor. Hoje a gente já trabalha com a perspectiva de quanto mais a gente conseguir passar esses aumentos na tabela de venda dos imóveis, melhor que a gente não sofre tanto com esses aumentos sucessivos.